Porque a Ju é linda, tão linda Feche os olhinhos pra sorrir, japonesinha do Brasil A gente só quer te dizer Não importa o que aconteça, a gente vai tá com você Tá com você Que dia lindo, todo mundo tá feliz Família unida e os amigos tão aqui Sinergia do tamanho desse mundo Tamo na alegria e na alegria tamo junto E é tão bom ter tanta história pra contar Aproveitar a vida enquanto a vida é colorida Celebração cheia de luz que nos conduz A um momento inesquecível Porque a Ju é linda, tão linda Feche os olhinhos pra sorrir, japonesinha do Brasil A gente só quer te dizer Não importa o que aconteça, a gente vai tá com você A Ju é linda, tão linda Feche os olhinhos pra sorrir, japonesinha do Brasil A gente só quer te dizer Não importa o que aconteça, a gente vai tá com você Um coração bom, bondoso e são Especial, que não diz não E ao que vier, vai se jogar Vai enfrentar, vai se entregar Não vai desistir, vai insistir E se não der, cabeça erguida Essa é a vida, minha mulher Eu tô contigo para o que vier Era a Ju é linda, tão linda Porque a Ju é linda, tão linda Porque a Ju é linda, tão linda Porque a Ju é linda, tão linda Feche os olhinhos pra sorrir, japonesinha do Brasil A gente só quer te dizer Não importa o que aconteça, a gente vai tá com você Não importa o que aconteça, a gente vai tá com você Não importa o que aconteça, a gente vai tá com você Obrigado.